Muito bem galera do internet, estamos aqui ó, Expo Nutrition 2013 Ó que vida difícil essa minha, e você que me acompanha? Peraí não, desliga esse vídeo não, desliga esse vídeo não, corta pra câmera 18 Gostou né malandro? O vídeo inteiro vai ser assim ó, vai ter 100 câmera 18 E essa minha vida difícil, vou entrevistar o que? Sempre as melhores bonitas, mulheres bonitas Levando pra você aí, ver sempre o melhor do nosso programa Muito bem galera da internet, estamos aqui com quem? A grande Eva Andressa, ela que vai falar um pouquinho dos projetos A Musa Fitness hein, ela vai falar um pouquinho dos projetos E revista sexy um pouquinho ela vai falar Tudo bem Andressa? Tudo bem e você? Ah legal, melhor agora né, com a sua presença aqui ao meu lado Dá pra você falar dos projetos que você tem pra ir Nos projetos fitness né, e um pouquinho da revista? Sim, é, oi pessoal tudo bem? É, a revista sexy saiu em março né, foi bem bacana No início eu fiquei um pouco com medo né, de sair fora do meu trabalho que é o mundo fitness Mas, mas graças a Deus todo mundo apoiou muito né, as fotos foram muito de bom gosto Então só me ajudou né, na divulgação do meu trabalho E os projetos, é, eu tô com o projeto do Dica Fitness Que é no meu canal do Youtube, que já está né, no ar Onde eu entrevisto pessoas do meio, é, do esporte em geral E também tem um projeto de levar esse programa pra TV Mas isso é mais pra frente ainda É isso aí, igual nós aqui do programa da internet que queremos chegar na TV A Andressa vai fazer o seguinte, ela vai dar o canal, né, o nome do canal dela do Youtube Pra você que tá acessando, você já assiste o nosso vídeo Dá um likezinho e já parte pro vídeo dela Isso, meu canal do Youtube é a Youtube barra Eva Andressa Tá legal, lá você vai conferir tudo que tá rolando com ela E os programas que ela tá fazendo, apresentando Que é a nossa irmã agora de apresentação Abraço, daqui a pouco a gente volta Grande Eliezer, Eliezer, fala pra gente aí Os sons, projetos, parece que você tá com a peça no teatro Vai voltar ao teatro Fala alguma coisa pra galera que tá sabendo o que tá acontecendo com você Uma loucura aí, né, graças a Deus Tô aqui na Atlética Nutriche, aqui nessa feira maravilhosa Tenho um projeto, né, há dois anos já como DJ aí Tocando por todo o Brasil, fora do Brasil também A gente tá com um projeto pra produzir também Um projeto live também Fora isso, faz dois anos que eu estudo teatro na Escola Wolfmeier Aqui em São Paulo, pretendo retornar no que vem pra terminar o curso Tô estudando bastante, ralando bastante Pra ganhar meu espaço aos poucos É isso aí, ó, o grande campeão Pra nós aqui, ele já é um campeão Tá voltando, hein Logo, logo vocês vão vê-lo aí Quem sabe na telinha da Globo de novo, hein Na novela das oito Grande Eleza Valeu moçada, um beijão pra todo mundo aí Galera do fã clube que veio aqui, que tá na feira Beijão É isso aí, abraço Daqui a pouco a gente volta E aí galera, no stand aqui, ó Tamo aqui na Expo Nutrition Vamos entrevistar daqui a pouco quem, ó Ela ali, ó, dá uma olhada ali, ó Nicole Bowles Ela que veio direto do Pânico aqui Pro pessoal da Max Titânio Vamos fazer uma entrevistinha rápida com ela Porque tem muita gente querendo falar com ela E daqui a pouco a gente volta Abraço 3, 2, 1, muito bem galera da internet Tamo aqui, ó Com a grande Nicole Bowles Dá uma, dá só uma panorâmica na Nicole Bowles Pode fazer igual o Christian Piotr General, pode fazer Com a Praia Cruel Não tem Photoshop E a Praia mostra? Tudo Mas, ó, eu sei que você não precisa de Photoshop E pode ir na praia aqui, ó Você não vai, não vai ser A praia não vai ser cruel com você A verdade vai chegando, amiga Aí as coisas vai barangando tudo Que nada Tem que tomar suprime da Max Titânio É isso que eu ia perguntar Como você faz pra manter essa forma aí? Eu malho 3 vezes por semana Com a ajuda de um profissional Que eu acho que é importante Pra não lesionar a coluna, né Não machucar E também, às vezes eu procuro fechar a boca um pouquinho Cortar um pouco o carboidrato O carboidrato me faz pegar um pouco de massa, assim E com a ajuda também de suplementos, né Que é o termogênio que me dá mais gás Pra levantar os pesos E a proteína também Que é a proteína Como que eu falo? Ela dá massa magra, que é o músculo Ah, legal Agora deixa eu te fazer outra pergunta Quem é que ganha? O Edu ou o Gui? Ah, eu acho que não tem muito como comparar, né O Edu tem anos de carreira É um ótimo comediante O Gui acho que tá chegando agora Eu acho que ele tem muito que aprender com o Edu, assim Não tem nem comparação É como se eu quisesse me comparar com a Sabrina Ou me comparar com a Xuxa É difícil, é fora da realidade, assim Mas, assim, só pela luta ali do Gui Eu acho que ele já vai ganhando um gás, assim Pra vida até Mas acho que tá na hora já dele abraçar o Edu E pedir dicas e se unir Também, também Família, é uma família É a família unida, a gente ganha sempre mais Também acho Acho que a galera devia parar com esse negócio aí E, ó Trabalha junto, unido Bom, o programa da internet Esteve aqui com a grande Nicole Bolls Programa da internet, né? Programa da internet Esteve aqui com a grande Nicole Bolls É... Exatamente, esteve aqui com o grande programa da internet Ó, grande programa da internet E manda um abraço pro pessoal E pro pessoal da internet Um beijo, gente Ó E a próxima feira que tiver Vocês vêm, tá? Conferir ele aqui, meu amigo É isso aí, ó Vou ganhar até um beijinho dela, quer ver? Começa agora, rola Oi, rola Como é seu nome? Alex Arrasou Manda bem Tá bom É muito linda você, viu? Sonado É, pô É, pô É a pena que você só gosta de novinho, né? Não, mas assim tá bom Tá bom Melhor que de novinha, né? Ah, é? Boa Obrigado Muito A minha cantada, né? Muito A minha cantada, né? Muito A minha cantada